Eu estou pronta. Nossa, o que é o restaurante? Eu entendi que eu estava precisando mudar várias coisas na minha vida. Eu não estava encontrando meios nem formas. Foi atrás de terapia, curso disso, curso daquilo, vem tarô, cartomante. E, assim, para quem vai entender o quanto é bagunçada a coisa, sou médica, gosto de viver no preto e no branco. É difícil de entender as coisas que fogem disso. Então, eu resolvi tomar uma atitude diferente e identificar quais são os meus problemas. Então, sabia que eles existiam, mas sempre era aquela coisa. Amanhã eu penso, amanhã eu vejo um monte de coisas sabotando, sabotando em casa, no trabalho, no marido, mas, ah, eu melhoro, eu vejo. E aí, assim, o curso foi transformador. Porque estou identificando, estou vendo tudo e estou agindo muito mais rápido. Estou com calma, com tranquilidade, para poder resolver todas as coisas que estão acontecendo. E aí, assim, o curso foi transformador. E aí, assim, o curso foi transformador. E aí, assim, o curso foi transformador. E aí, assim, o curso foi transformador.